Olá, boa tarde. Bem-vindos ao 4º Trancado. Hoje é a nossa 4ª sessão da Open Week. Estamos aqui na Rosa de Choque, nos concertos de Jonatas Gonçalo e novamente Vago. Espero que gostem. É só um olhar turvo e nada do que eu vejo a faça bem. E a mão de quem nunca deu nada. Nos teus abraços e beijos, venha-te. É só um olhar turvo e nada do que eu vejo a faça. É só um olhar turvo e nada do que eu vejo a faça. É só um olhar turvo e nada do que eu vejo a faça. Tchau, tchau.